Então hoje participando do Porto Navio e Surfport Navigante. Como é que está vendo esse evento? Não, desculpa não. Como é que está vendo esse evento do Porto Navio e Surfport Navigante? Ah cara, o evento está histórico na verdade. A gente está muito feliz assim com toda a estrutura, com todo o suporte que a empresa está dando para que esse evento acontecesse. Eu tenho ídolos aqui que eu via pela televisão, pela internet e hoje está surfando. E qual é a emoção? Ah é, meu Deus, é indescritível na verdade. Tá, e tem uma coisa atípica, além de surfista, você é o funcionário da Porto Navio e vai competir esse sábado da tarde, né? Pois é cara, trabalho lá há seis anos já, fui grato com uma grande surpresa de fazer parte desse time agora junto com o William, com o Alex, com o Noa, Matheus, está na água agora. E é uma felicidade enorme cara, a empresa acho que ela revolucionou a minha vida na verdade, posso dizer isso com certeza, ela mudou a minha vida por total. E quais são os projetos para 2020? Cara, em 2020 eu pretendo voltar ao circuito catarinense, agora na categoria Master, né? E correr também o The Legends, que é um evento que tem vários outros ídolos meus da antiga, assim, pessoal mais velho, mas que ainda continua surfando muito ainda. Vale, muito obrigado.